Poemas inéditos de Selma Luani Poema nº 255 Adiando Para o futuro deixadas, adiadas, empurradas, quantas coisas! Como se do amanhã certezas houvesse. Nova casa, novos planos, nova vida. Dá-se volta ao relógio vital e com sonhos e intenções joga-se aos dados. Planos sociais e, pior, planetários calendarizados como se garantidos. E lá vamos nós, deixando, adiando e empurrando para o nada. A confiança no futuro de erros e arrependimentos falsamente há ilibar. Vida é, não se adia, é tempo contínuo. Não se pula maré com anos e dias.